Adeptos subscreva o canal para receber as últimas notícias do Lões. Alessandro Zanoli pisca para o Sporting CP, disse está certo o habitual lusitano primato, que abre na primeira página precisamente com a negociação que poderá trazer o extremo do Nápoles para o clube Lisboeta, apesar da equipa azul, por vontade de Rudi Garcia, ter decidido manter o jogador pelo menos até janeiro. No entanto, é muito cedo para fazer previsões definitivas, mas se o Nápoles começar a procurar um novo jogador para aquela zona do relevado, a negociação com o Sporting para a passagem de Zanoli para Portugal poderá disparar, sendo a fórmula no entanto no máximo essa da venda temporária, considerando que os campeões italianos não pretendem vender o preço total. Na cabeça de Zanoli, porém, estaria à vontade de jogar de forma mais contínua e não ser um reserva para o capitão. Daí a ideia de se poder mudar para o Sporting CP nas duas últimas semanas de mercado, porém, as partes poderiam voltar às negociações, em maior medida se o jogador deixasse a sua vontade explícita. Novamente segundo o habitual português, os verdes e brancos estão mesmo a preparar uma nova oferta para o fim do mercado de transferências, apostando precisamente na vontade do lateral de encontrar mais espaço. Comece a tomar o Toxic-Off o mais depressa possível. A ação do Toxic-Off fortalece a motilidade intestinal e estimula o escoamento da bilis, o que ajuda a remover os parasitas imobilizados, as larvas e os ovos de toda a cavidade intestinal. Os componentes do Toxic-Off não permitem que os parasitas se adaptem e sobrevivam no seu organismo. A função do Toxic-Off é, elimina as toxinas, elimina os parasitas, as larvas e os ovos, reduz a inflamação, cura os tecidos danificados, restaura a microflora do trato gastrodestinal e forma uma barreira protetora contra a reinfecção. Os parasitas não são os hospedeiros do seu corpo. Elimine-os antes que eles o eliminem a si. Deixei o link do site oficial abaixo na descrição deste vídeo e fixado nos comentários. Adeptos, subscreva o canal para receber as últimas notícias dos Leões. Tenha um ótimo dia e estarei de volta em breve com mais atualizações do Sporting.